A avalanche de merchandising e o sucesso da série levou a uma grande quantidade de produtos de merchandising, incluindo brinquedos, jogos de tabuleiro e outros itens colecionáveis com ciência social em alguns episódios. A série abordou questões sociais e políticas contemporâneas, incorporando mensagens relevantes em suas tramas Treinamento intenso de Kevin Sorbo Kevin Sorbo passou por um treinamento físico intenso para interpretar Hércules, incluindo aulas de esgrima e condicionamento físico rigoroso Episódios musicais Assim como Xena, Hércules apresentou episódios musicais nos quais os personagens expressavam suas emoções através de canções Arte de Combate coreografada As cenas de luta eram coreografadas de forma elaborada, contribuindo para a qualidade das sequências de ação. Aprende ação. Aprende ação. Aprende ação. Aprende ação.